E aí galera, beleza? Eu sou o Sherman, né? Estamos aqui na sessão cult. Vamos falar de um filme diferente, não que ele não seja cult, ele é muito cult, só que é um filme novo, né? Da Netflix, Okja. Rapaz, que filmaço. É um tema bem forte que se fala o filme, né? Fala sobre a indústria alimentícia, uma crítica como a sociedade se trata, né? Alimentos, animais que vão virar nossos alimentos, que estão no nosso dia a dia, né? É um filme do John Ho Bong, acho que eu falei certo, diretor sul-coreano, ele fez O Hospedeiro, que é um filme de monstro, só que é aquele estilo dramático, né? Como que é o cinema sul-coreano, e o cara é fino pra fazer isso, né? Drama. Ele fez também Marder, Em Busca da Verdade, outro filme máximo. Mas só que em Okja, o que mais me surpreendeu, ele tem um tema de ser um filme cult, de falar sobre tema, um tema bem forte. A menina coreana, a protagonista, tá lá com o animal dela, de estimação, que é um porco gigante, destaque para os efeitos especiais, porque parece muito real, a interação da protagonista, da menina sul-coreana, a Miyake, com o animal é sensacional, é coisa assim, a interação é muito, talvez eu tô falando muito, mas é meio que efeitos especiais bons, como é Star Wars, vamos botar X-Machine, bicho, é muito bom o efeito especial, é perfeito. Tem aquela dramaticidade, o filme, logo começa aqueles planos, né? Como é o filme sul-coreano, os filmes asiáticos de drama, que são mais parados, mostrando a vida cotidiana da menina, né? Que mora com o avô, em umas montanhas e tal, e foi passado o porquinho pra ela, há 10 anos atrás, pro avô dela, pra cuidar. Tem esse clima bem típico, mas quando chega na época atual, 2017, o filme, a coisa desanda, é, vamos, tem um pouco de ação o filme, bastante ação, tem aventura, e ele consegue ser um filme meio estranho, por quê? Por causa dos personagens. O elenco, que tá em óptia, fora o pessoal sul-coreano, fora o diretor, tem uma leva de atores, Tinta Suíno, que vocês devem ter visto em Doutor Estranho, ela é meio que a grande empresária, lá, tá aglomerado que, da empresa, né? Que fabrica ou cria o, fez o evento, o festival do Super Pop, que tem, que é falado no filme. Jake Lehal, pra mim, ele tá sensacional, que também, ele meio que, o personagem dele é uma crítica a esses programas de, de grandes atestradores de animais, ou de biólogos que gostam de animais, é uma crítica pesada, mas você consegue rir do personagem Jake Lehal, mas você também fica meio, com uma distância dele, é por causa que, ele passa um medo, cara, ele é, é muito, é muito estranho o personagem dele, só que a doação dele é maravilhosa. Tem Paul Dano, que tá excelente, papel diferente. Cara, são tantas coisas, pra estar destaque, tava no festival de Cannes esse ano, uma produção da Netflix. É, a gente tá acostumado de ir no cinema, ver, ver filmes mais luxuosos, pra, pra ir pra sala de cinema. Mas, Okja, é assim, você vê o, o nível de cinema dramático, com algumas pitadas de aventura, pro mercado de casa, assim, uma coisa, eu acho que é um marco, na questão do audiovisual, na questão do cinema em si, né, e o sul-coreano fez isso, o cara é sensacional, ele trabalhou com o Chris Evans, em O Expresso Amanhã. Uma coisa de destaque também, é, a gente pode falar aqui, sobre o, tá explícito como os animais, a gente não vê isso, a gente vai no supermercado e não vê isso, mas deu uma sequência lá, mais, pro vindo filme, que, assim, é de um desespero tão grande, e os personagens, os atores que estão envolvidos no projeto, é uma coisa tão verdadeira, os gestos, os diálogos, que, assim, é impressionante. É um outro patamar de filme, que eu não tinha visto um filme desse, que foi pra cinema lá fora, a gente viu aqui, se eu tenho Netflix, você vai assistir, ele tem um pouco de Irmãos Coen, você ri das misérias dos outros, ou de algumas pessoas que são estranhas, mas você vê que essas pessoas estranhas, você fixar o seu olhar, diretamente, nesse filme, pra esses personagens, você vê como que o ser humano é ruim. E a parte sul-coreana, a menina, ela é mais meiga, mostra uma fantasia que a gente queria viver naquele mundo ali, queria ter uma vida mais simples, e como que a gente tá no meio mais de pessoas ruins, critica muito isso, como que é a indústria alimentícia, ou até mesmo como é o ser humano em si. Optia, pra mim, tá no mesmo patamar de filmes que foram lançados só pra cinema, né, que o pessoal pensa em bilheteria, pensa em público, eu não, quero chamar a atenção com esses filmes no cinema, mas eles fizeram isso pra TV. Eu e o Marçal, eu tava conversando aqui, o diretor do Gui, cara, merece o Oscar, cara, é um roteiro com camadas, ele é, eu já até falei isso, mas assim, como é que o mesmo nível de drama, o roteiro tem, ele consegue tá pinceladas de aventura, pinceladas de até sequências de ação. Cara, formato, câmera, já parte técnica, a câmera é muito boa, bonito, o filme é fotograficamente bonito também, e, ah, é um filme comum, ah, roubar o animal de estimação de uma menina, e tal, ele pega uma coisa comum e cria um filme, assim, grandioso, Optia é isso, é igual o pichinho de estimação da menina, da protagonista, é um grandioso, um filme gigante, que você tem que conhecer, essa é a minha dica. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Geek Entretenimento.